Como dói Zé, perdi a mulher e sabe como é Bati o meu carro e pra piorar, até meu cachorro ela quis levar É difícil Zé, ver ela com o outro e andar a pé Cê tem um conselho aí pra me dar, tô desesperado, tô pra me matar Ô João, cê faz isso não, tem um conselho bom O contato das mulheres pra resolver sua questão Ô João, cê faz isso não, cê tem que me ouvir uma dica pra você Beba até cair, ô João, cê faz isso não Tem um conselho bom, o contato das mulheres pra resolver sua questão Ô João, cê faz isso não, cê tem que me ouvir uma dica pra você Beba até cair Como dói Zé, perdi a mulher e sabe como é Bati o meu carro e pra piorar, até meu cachorro ela quis levar É difícil Zé, ver ela com o outro e andar a pé Cê tem um conselho aí pra me dar, tô desesperado, tô pra me matar Ô João, cê faz isso não, tem um conselho bom O contato das mulheres pra resolver sua questão Ô João, cê faz isso não, cê tem que me ouvir uma dica pra você Beba até cair, ô João, cê faz isso não Ô João, cê faz isso não, cê tem que me ouvir uma dica pra você Beba até cair Beba até cair Ô João, cê faz isso não, cê tem que me ouvir uma dica pra você Beba até cair Beba até cair Obrigado.